Salve rapaziada, aqui quem fala é o Johnny, bora pra mais um vídeo E hoje rapaziada é pra você que deixa o cachorro lamber sua boca E esse vídeo é pra você que acha que a boca do cachorro é um lugar mágico Que é um lugar que sempre vai tá limpo Você tá enganado, a boca do cachorro é extremamente cheia de bactérias E uma coisa que também eu acho que você já sabe é que o cachorro faz feigiene com a língua Então não é muito legal ele passar a língua lá e depois lamber a sua boca Coisa óbvia que eu vou falar, o cachorro tá acostumado a lamber fezes, muitas vezes até come fezes Lambe outros cães, faz de tudo Depois você vai lá e deixa ele lamber a sua boca Ô gênio né, parabéns pra você, parabéns, continue assim O máximo que pode acontecer é transmitir um patógeno como bactérias, vírus, fungos, parasitas Que obviamente podem causar doenças Ainda mais se for na região dos olhos, da boca e se você tiver uma ferida no rosto E o cachorro precisa olhar você como um líder E você tendo essas atitudes humanas, você tá humanizando o seu cachorro Por isso tem muitas manias difíceis de corrigir Porque o problema tá com o tutor Tá com você que deixa ele fazer isso Além de você tá se submetendo a vários riscos Você tá deixando de ser o líder e tá humanizando esse cachorro Sem generalizar, a maioria dessas pessoas que humanizam o cachorro Dão petiscos de humanos pra cachorro Se você não se enquadra nisso que eu vou falar, beleza, ignora Mas geralmente uma pessoa que humaniza o cachorro Dá a própria comida dele pro cachorro Porque o cachorro fica olhando, ele fica com pena E ele dá aquele alimento que ele tá comendo pro cachorro Ah, tadinho, meu filho tá olhando, coitado Aquela famosa frase Ah, se eu não dar um pedacinho pra ele vai criar verme Oferecer a sua comida de humano Além de óbvio que vai fazer mal pro cachorro Também vai fazer ele virar um cachorro obeso Então rapaziada, videozinho rápido Só pra dar essa dica Que apesar de óbvia Ainda tem muita gente que faz isso Ah, tem, você sabe que tem Então é isso aí rapaziada, vou ficar por aqui Segue a gente lá no Instagram Comenta, compartilha, dá aquele like pra fortalecer Meu nome é Johnny e até a próxima